Olha só, vem Camila de volta aqui com a gente, tá lá na região lá, porque além daquele furto que ela mostrou pra gente agora há pouco, um homem suspeito de furtar 30 mil em peças de roupas de uma loja de confecção também caiu nas mãos da polícia. Camila. Pois é, esse homem tem 51 anos de idade e já é conhecido da polícia, inclusive ele tem o mesmo modus operandi, que é o quê? A gente tem algumas imagens aí pra mostrar pro pessoal de casa. Ele faz um buraco na parede desse lugar onde ele quer furtar, da última vez, da penúltima vez foram fios e dessa vez foram roupas. Ele faz o buraco ali, o branquinho, do tamanho do corpo dele. Ele entra nesse lugar e tira tudo que ele pode ali sempre durante a madrugada. Esse caso também foi às duas horas da manhã. Mas um circuito interno de segurança conectado com um equipamento de segurança privada, o pessoal ali vendo aquelas imagens, detectou aquela situação anormal dentro daquela loja que era monitorada por essa empresa de segurança e imediatamente acionou então a polícia militar. O tenente Fábio Lopes tá aqui com a gente e ele vai falar um pouco mais dessa ocorrência. Esse homem foi preso em flagrante. Ele estava ali tentando pegar o máximo de peças de roupas possíveis, né? Porque dava ali mais de 30 mil peças, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Branquinho, eu quero abrir um parênteses aqui pra falar que é um prazer estar compartilhando as ocorrências aqui do 38º Batalhão com vocês. E um apelo também ao mesmo tempo, porque tá difícil. A área do 38º Batalhão tem mais de 3 mil moradores de ruas aí perambulando aí, furtando dia e outurnamente. E eu quero deixar bem claro pra sociedade que morador de rua não é um serviço da polícia militar. Isso é o social. Então assim, que cai na mão da polícia militar e a gente fica aí, de outurnamente aí, prendendo. O que é que acontece? Esse morador de rua aí, como vocês vão ver na imagem, é um ladrão-fu, ele é mestrado, é doutorado em furtar. Nos últimos 60 dias, é a terceira vez que a gente prende ele, que prendemos ele. Ele furta fios. Há 20, 30 dias atrás, ele furtou uma ferragista, fez um estrago. Agora, na noite de ontem, ele furtou aí essa loja de roupas, essa confecção. Então assim, ele dá um estrago tremendo aí, um prejuízo aí pro comerciante. A especialidade dele é furar, arrombar. Ele arromba a parede, ele usando um pé de cabra, e adentra e faz um estrago. Então aí, assim que os vigilantes lá perceberam, acionaram a polícia militar e como a gente faz sempre com excelência. Deslocamos no local, de imediato, e conseguimos aí efetuar a prisão dele. Efetuar a prisão dele. Ontem, eu acredito que deve ter tido audiência de custódia. E se não mudou muito, ele já tá solto na rua aí pra furtar de novo. Então eu quero dizer pra vocês que a Polícia Militar do 38º Atalhão, a gente faz um serviço de excelência, que é prender. Agora, se enxuga gelo aí, e também a gente não questiona aí a autoridade do judicial, que é soltar. Muitas das vezes o delegado vai lá, a gente leva, ele sai primeiro, que é viatura. Nós temos um cadastro, branquinho e branco pra você saber, de praticamente 90% a 100% aí de todos os moradores de rua da área que compõem aí a área central, Campinas e adjacências. Então, de modo que quando o comerciante abre o seu comércio, quando amanhece o dia, que ele constata que foi furtado, que a gente desloca lá no local e tem posse aí dessas imagens, a gente já sabe até onde ele fica. O problema é que a gente vai lá, prende e leva pra delegacia pra fazer o flagrante, como foi feito desse. E aí, no máximo, um, dois dias, ele tá solto novamente e começa tudo de novo aí. É o famoso enxuga gelo. Diferente, um outro problema também é com relação à receptação, né? Com essas peças de roupa que ele levaria, por exemplo, são peças de roupa branquinho, de algumas marcas aqui, de Goiânia mesmo, mas algumas marcas famosas, peças caras. Já tem ali o receptador, né? Já tem ali aquela pessoa já interessada naquele produto. Exatamente. Infelizmente, tem muitas pessoas aí de má índole querendo ganhar dinheiro fácil. Então, assim, compra... Eu acredito que ele não tem dificuldade pra vender, trocar pra fazer tudo em droga. Olha, eles pegam aí o notebook, quando eles furtam tudo, 50, 100 reais, olha pra você ver. Vou citar um exemplo aí, eu tô citando o notebook, porque eles furtam muito. Então aí, às vezes o produto do furto aí vale 4 mil, 3 mil reais, e eles vendem por 50 reais aí, um valor banal. Pra quê? Pra transformar em droga. Hoje mesmo, já, pra dizer pros senhores, estamos com três ocorrências em andamento, de flagrante posterior ao fato. Que estamos aí prendendo todos, como a gente faz. A gente sim que desloca no local, que a gente tem posse aí das imagens, a gente já vai lá no local, que nós sabemos aí onde esses moradores de rua ficam, e já prendemos. O 38º Batalhão prende com excelência agora. Quanto aí a autoridade judicial, delegada, a gente não questiona, porque eu não entendo. Eles saem aí, é horas presos lá, já estão aí na rua prontos pro crime novamente. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Nesse caso, né, Branquinho, o proprietário dessa confecção vai ficar com esse prejuízo da parede, mas ele teve todo esse material, felizmente, recuperado, graças à ação rápida da Polícia Militar. Volto com você. Camila, agradeça o Tenente Lopes aí, e também todos os policiais, todas as equipes do 38º Batalhão, que estão fazendo um trabalho de excelência aí, sob comando do Coronel Paulo. Valeu, Camila. É, eu bato nessa tecla todo dia, pessoal. Enquanto não juntar aí todos os segmentos da sociedade civil e enfrentar, de frente mesmo, esse problema, que é o crack, ah, meu amigo, vai ser disso aí pra baixo, pra pior.